O Sr. Sérgio Oliveira, hoje é dia dele, mas da participação dele aqui nos seus programetes, mas hoje ao vivo aqui no estúdio tratando sobre 63% dos brasileiros. Estão mandando ver. A Caixa Federal está sendo prejudicada com essas apostas, ao saber que ela é a grande promotora de apostas, era até aqui, né? Será que a Caixa está tendo prejuízos com esse dinheiro mobilizado para as bets? Prejuízo eu diria que não, Nércio, mas é um movimento que começa a preocupar não só o segmento de apostas, mas todo o segmento da economia de uma forma geral. Para o ouvinte ter mais ou menos uma ideia do volume que atingiu-se essas apostas, a arrecadação das loterias oficiais, como você falou da Caixa, aí vamos falar em Mega Sena, em Temozinha, é em torno de 23 bilhões de reais anos. Os sites de apostas hoje movimentam 100 bilhões de reais anos. No Brasil? No Brasil. 100 bilhões? 100 bilhões. É quase o dinheiro que o governo precisa para fechar a contabilidade do... Outro exemplo aí, né? Isso significa um volume maior do que o do Santander no ano, do Banco Santander. Significa duas vezes os sites de e-commerce, os sites das blusinhas, é aí que eles movimentam 50 bilhões de anos, os sites de apostas é o dobro, 100 bilhões de anos. Inclusive o Jornal Estado de São Paulo fez uma ampla reportagem na edição do domingo, eu até selecionei algumas coisas, isso que você falou. Betes faturam 100 bilhões e ligam alerta no Banco Central, nos bancos e no varejo de uma forma geral. Brasil já é o terceiro maior mercado das Betes. Mercado teme que falte dinheiro para consumo e quitação das dívidas com utilização de apostas. E por aí vai. Pesquisa mostra 63%. Quer dizer, a situação é complicada e só vai piorar, né? E assim, Netadeu, o terceiro maior volume de apostas, se a gente fazer uma proporção disso, porque o primeiro é os Estados Unidos, o segundo o Reino Unido e o terceiro o Brasil. Só que nos Estados Unidos o volume total de apostas lá é 0,4% do PIB, aqui é um ímpar. Mais que o dobro. Num país com uma economia muito mais frágil. Então aí começa a desencadear a preocupação do Banco Central e do comércio de uma forma geral, porque hoje 4% do que era destinado para alimentação já vai para sites de jogos. Interessante que isso se tornou confiável rapidamente aquilo que era altamente duvidoso antes, né? Vamos lembrar que esse negócio de apostas aí no mundo, não é só no futebol brasileiro que havia dúvida em relação a jogador comprado para bater na aposta lá e tal. No basquete americano, nos anos 70, já tinha esse negócio, né? O jogador lá que decidia um jogo de basquete, ele estava dentro de um esquema, não lembro agora o nome dele. Pois ele aposta, os caras conseguiam apostar até em quantos pontos de diferença numa partida de basquete e eles podiam apostar e não perdia, porque o cara conseguia fazer o resultado chegar naquele número, a tela de ferro, vai ganhar com 10 pontos. Aí só dois ou três do esquema apostavam nos 10, o jogador trabalhava a partida e ele sozinho decidia, esqueci o nome do jogador, até lá documentar, né? Quer dizer, um negócio que já era duvidoso e que de repente ganhou uma confiabilidade e ninguém mais... Manipulação histórica, principalmente no box lá atrás, né? Vai cair no primeiro round, no segundo round, era muito comum, né? Negócio impressionante. Essa detenção de ontem, vocês acham que, de certa forma, mostra que, tá, ainda que o brasileiro goste de apostar e que existam bets legalizados certinhas, ainda que existam? Mas ontem essa investigação toda que foi revelada dessa moça influencer aí, mostra uma ponta aí de bets aí que não é nada recomendável. Será que isso aí é algum sinal de que o governo já está, a investigação federal está de olho nesse mercado? Roderick, eu diria assim, como a gente falou agora há pouco, né? O volume de recurso é muito grande e onde tem muita transação de dinheiro, né? O ilícito acaba encostando de uma forma natural, né? Você falou das legalizadas, né? Foi em 2018, no final do governo Temer, que ele começou a regularização disso, que eram dois anos para finalizar, depois prorrogava por mais dois, e na realidade agora é que está se começando a ter o cadastro das empresas, que ela tem que fazer um depósito de 30 milhões de calção para poder se habilitar, alguma coisa nesse sentido. Na época do Temer, tinham 51 empresas atuando no mercado de apostas, né? Agora, atualmente, nessa fase de cadastramento, já pulou para 113, mas estima-se que tenham 2 mil sites de apostas no Brasil. Então, nesses menores que estão na contravenção, é evidente que aí tem lavagem de dinheiro, que aí tem manipulação de resultados, né? Então, eu acho que a tendência muito grande de que o ilícito encoste nesse tipo de operação é uma coisa quase que a gente dá para testar. Pois é, e no Congresso segue lá em discussão a possível legalização dos cassinos. Os que são contra dizem assim, não pode legalizar, porque tem muita gente que tem em apostas um vício, a pessoa acaba com tudo que tem, porque é uma doente, uma pessoa que é doente, é viciada em jogos. Então, não pode liberar, porque você vai acabar com famílias indígenas. Vai ver aqui com essas bets. Mas essa é uma das preocupações, né, Andrés? Porque, principalmente, nesses sites de apostas, o grande contingente de apostadores está na classe C, D e E, que é uma coisa até que natural, né? A pessoa está apertada, vou ver se eu ganho alguma coisinha... Vou arriscar, né? É, vou para mim pagar a minha fatura do cartão de crédito. E isso é um grande engano, né? Só aumenta o rombo das pessoas, né? Acaba havendo uma desestabilização no núcleo familiar da pessoa. Eu tenho um amigo empresário aqui em Matão, que ele me falou há uns dias que um funcionário dele chegou e pediu para ser demitido para poder acertar, porque estava enroscado com certas apostas, né? Então, até como orientação para o pessoal, isso não é e nunca vai ser solução, né? A pessoa vai ganhar algumas vezes e vai perder a maioria delas. Claro. E aí, voltando para a macroeconomia, né? Hoje é uma preocupação, porque esse dinheiro poderia estar gerando emprego e renda, né? Indo para consumo, né? Hoje, já 38% do que as pessoas gastariam em lazer e cultura vai para apostas, e 4% do que gastariam em alimentação vai para apostas. 4% do gasto de alimentação é muita coisa. É muita coisa. Esses dias foram revelados lá no Rio, não sei se vocês viram, aquelas máquinas que tem, em todo lugar tem aí, que tem uma garrinha que pega lá o Pikachu, aqueles bichinhos de pelúcia. Aí mostraram que existe uma programação de intensidade da garra e que o computador vai fazendo o jogo ali, deixando escapar. A gente diz que ela vai subindo e vai escapando. É? É. Rapaz, desculpe o que eu vou dizer, porque a contravenção não é recomendada e nem estou fazendo apologia. Mas o jogo do bicho vai virar uma santidade, não vai não? No meio desse rolo todo aí que a gente está vendo de outras formas e... Teoricamente, sim, né? Ah, e até hoje o jogo pagou. É. E um dos mais confiáveis, né? Por favor, não estou fazendo apologia. É uma contravenção, ponto. Mas eu nunca vi o pessoal ficar reclamando. Tem quem acredite no jogo do Tigrinho, né? Que os influencers divulgam. É, os influencers. Gente, faça uma programação ali, né, Daércio? A cada mil apostas eu vou premiar um vírgula, com o valor de aposta até X. Então é muito fácil. E as pessoas acreditam, porque a influencer falou que ganhou gente. Não vai ganhar. Eu não sei se vocês viram ontem, até nessa questão das bets, pela falta de regulamentação, eles estão fazendo apostas agora nas eleições. Sério? É. Como não tem uma regulamentação específica, então depende do site, da bet que você vai... Então, sei lá, agora... Porque bet não é só futebol? Então. Só que descobriram que... Isso é muito forte, tudo... Então agora é eleição. Agora é eleição. Aposta-se. Que isso aí cai nas duas mil clandestinas aí. Com certeza. E eles mandam a vara. E aí é o que o Sérgio falou. A pessoa está apertada, fala, vou botar 10 aqui. E aí ele não paga 10 ali. Existe até uma escala, né? O pessoal vai deixando... Tem as despesas chamadas discricionárias discricionárias e aquilo no seu orçamento que você é a escola onde vai gastar. Vou gastar, vou no boteco, vou viajar. E as despesas obrigatórias, né? Que normalmente é o aluguel, é a luz, é a saúde. Mas já está avançando, inclusive, nesse setor. Que aí chega-se ao desespero da pessoa pedir para ser demitida. E ocasiona uma outra despesa para o Estado, né, Daércio? Que é a pessoa, quando ela começa a sofrer o impacto desses prejuízos, né? Então, ela entra em depressão, né? Aí é aqui que ela vai cair na saúde pública e o governo está bancando uma despesa gerada pelo set de apostas, né? Então, são duas pontas na macroeconomia aí, né? Um dinheiro que poderia estar sendo direcionado para o comércio, para o consumo que vai para as apostas, né? E que esses números são todos estimados porque não se tem ainda. O Banco Central se baseia na remessa de valores para fora, porque ainda não está... Você não tem ainda uma gestão forte sobre isso, mais os clandestinos, e gera também um problema de saúde. É, mas o governo está muito interessado em arrecadar, está doido atrás de dinheiro e não sabe de onde vai tirar, já pensou em mil coisas, vai precisar de 150 bi para fechar as contas, esse negócio todo. E não tem como fechar os olhos à realidade que o governo tem interesse nisso tudo, pelo menos da parte legalizada, deve mandar uma remessa boa da parte do governo, não manda? É, eu acho assim, já está instituído, sai de apostas até legalmente a partir de 2018, agora, pelo menos que se normatize isso para o governo levar alguma arrecadação, né? E parte disso vai ser destinada de volta no problema da saúde e para compensar a perda que está tendo no setor de consumo. Não tem muita vantagem, não. Os sites de apostas, eles estimam que a cada 100 reais, 13 seja de lucro, fique de lucro limpo para o site de apostas. Então, se a gente pensar, nos números que a gente falou agora há pouco, de 100 bilhões, é uma receita líquida para o site de 13 bilhões ano. Um bilhão mês. Não dá para patrocinar time de futebol mesmo, nem sobra, né? Que coisa. Está aberto? E aí o Serginho lembrou bem, viu, Serginho? Estou comparando aqui, isso foi aprovado no presidente Michel Temer, passado pelo Congresso, essa lei de aposta esportiva em plataformas. E de lá para cá, de 2018 a 2023, 419 foi o aumento de pessoas que começaram a apostar. é muito grande, 419 de 2018 a 2023, o que a gente está sentindo agora. Você coloca 70% de aumento, mas ainda com previsão, a gente já fala que o ano que vem pula de 100 para 120 bilhões, quer dizer, em plena expansão no mercado. Esse dinheiro está saindo da população e o que é mais preocupante, das classes menos favorecidas. Isso que eu estou falando, de que camada, ou de quais camadas estão saindo esse dinheiro? que é realmente de quem não tem, ou tem pouco. Que vai dar, né, Tadeu, uma inadimplência eminente aí no futuro. Exatamente. Falando em uma linguagem... Alguém vai ficar sem receber no fim da história. É verdade. Em uma linguagem mais simples, a pessoa deixa de pôr comida dentro de casa para poder estar apostando. Falta comida dentro de casa. Você imagina o que vai virar isso daqui para frente, né? E aí, quando eles entram no futebol, como você disse, isso fomenta ainda mais. Sim. Qual que é o esporte mais popular do país? Pois é. Aí você tem lá na camisa do Corinthians, que era uma bete, agora é outra bete. Acaba tendo uma divulgação absurda e vai fomentando a aposta. Eles não apostam em torneios de tênis em US Open. Eles vão no esporte popular porque é o público-alvo deles, que é a partir da classe C. Sem dúvida. É uma estratégia mesmo para atingir o público-alvo que eles querem, que é o menos favorecido. Agora, essa é uma realidade que está aí implantada e não tem conversa. A tendência é de crescimento. Chance zero, né, Tadinho? De retorno. A facilidade da aposta também, porque quando a gente compara com as loterias oficiais, só tem o site oficial de aposta ou tem que ir na lotérica. Para jogar no tigrinho, para fazer o bete, está no aplicativo da pessoa. Então, no horário de almoço da pessoa, na empresa, fala, ah, mas agora acabou esse jogo e tem outro no campeonato inglês. Então, assim, a facilidade, ela acaba condicionando ao aumento do vício. Eu estava vendo recentemente a gama de possibilidades de apostas é absurda, né? É inúmero de escanteios no futebol, é inúmero de escanteios, é se vai ter expulso no primeiro tempo, se vai ter expulsão no segundo tempo. Quantidade de cartão. Quantidade de cartões. É um negócio que não tem fim. É amplia. Em 90 minutos... Porque a loteria esportiva você apostava no A, no B, na coluna e no meio, né? Em 90 minutos, ele tem a possibilidade de entrar 10 vezes naquele mesmo jogo e gastar o dinheiro em 10 apostas, né? Ou mais. E o que você disse, ele ganha uma vez, aí... E a tendência natural, né? Existem até estudos na psicologia que falam isso, né? Quando a pessoa passa a ser um apostador compulsivo, ela só se lembra das vitórias. Mas você perdeu quanto? Ah, não sei. Mas ontem eu ganhei 100, e antes de ontem você perdeu 1.000, né? Exatamente. Então, ela acaba agindo no subconsciente do apostador, aí vira um apostador compulsivo, como você falou, Adalbert, começa a faltar comida em casa, o remédio, é um problema de saúde pública, né? É muito preocupante. Olha, eu falei em jogos, esses que estão legalizados, está tramitando no Congresso o projeto de lei 2.234, que vai legalizar cassinos, bingos e jogos do bicho também, né? Está no Congresso, está no Senado, para aprovação. se vier mais esses. É que tem uma relação dos cassinos com o turismo, né? É o argumento para a liberação? Eu acho assim, né? Não dá para se comparar, né? Las Vegas, né? Com o Brasil, né? Lá o pessoal, o cara vai em Dubai, ele vai no cassino, se ele perder lá 10 mil dólares, 20 mil dólares, não faz diferença. mas eu acho que a grande preocupação é a gente trazer isso para o nosso universo, né? Para a realidade nossa. Quando existiam as casas de bingo, né? Depois eles cortaram e tal. Ô, quem ia nas casas de bingo? É a senhorinha aposentada lá que usava parte da renda dela, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? É lógico que existem lobbies muito fortes em relação à instituição de cassinos, né? De outros jogos, mas a gente tem que trazer para a realidade econômica do Brasil, né? Então, é uma linha muito tênue aí entre, ó, isso é muito bom ou isso vai ser péssimo para a população brasileira, né? É, porque quando você tem o cassino fora do país, seja em Las Vegas, ou seja, em Punta del Este, a pessoa tem que sair daqui para ir lá. E aí já vai quem tem um certo poder aquisitivo. Poder aquisitivo. Então, se perder mil, se perder dois mil, mas se trazer aqui para dentro de casa, realmente é assim. Mas a compulsão, né, Tadeu, ela é mundial, né? Se você vai em qualquer cassino em Las Vegas, né? Eles são todos com iluminação artificial, porque a pessoa não sabe lá fora se é dia ou se é noite. Sim. São todos, ficam todos no escuro. Então, para perder a mesma noção de temporalidade, né? Então, assim, a impulsão, e ela independe da classe social da pessoa, né? Mas ela vai ter um estrago muito maior quanto mais baixas essas classes sociais forem. Sem dúvida. Não, é isso, né? É importante falar desse assunto, levar o conhecimento da população e alertar toda a população sobre tudo que está acontecendo, né? Principalmente, como o Serginho falou, da classe C, D e E, né? As classes são mais atingidas agora nesse momento. Ficar atento, saber onde investir o seu dinheiro e cuidado, né? Para não perder dinheiro e ficar mais complicado ainda na situação financeira. Fechou. Muito obrigado, Serginho. Valeu. Aprendemos bem mais do pouco que a gente sabia sobre esse universo aí no movimento das bets. Com certeza, hoje, ao ver o noticiário e tudo mais, a gente vai saber se colocar melhor na notícia ou sabermos mais, né? Obrigado, Serginho. Bom dia. Obrigado. Bom dia.